Oi galera, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima aula então, que essa próxima aula a gente vai falar sobre configuração do acesso ao banco de dados. O que a gente vai usar dessa vez para fazer acesso ao banco de dados é o Flask SQL Alchemy. O SQL Alchemy é um ORM para Python, que é um Object Relational Mopper, um plugin de mapeamento de objeto relacional, ou seja, mapeamento do banco de dados para objetos Python. Então, através de objetos Python, a gente consegue trabalhar com os dados do nosso banco de dados. O Flask SQL Alchemy é um plugin para o Flask, que nos facilita em alguns pontos a configuração e o acesso através do uso do SQL Alchemy da nossa aplicação. Então, o Flask SQL Alchemy não é uma outra camada, ele não é um ORM, ele é apenas uma ferramenta de facilidade, uma ferramenta que nos facilita a configuração do nosso verdadeiro ORM, que é o SQL Alchemy, para acesso ao nosso banco de dados. Então, com o Flask SQL Alchemy, a gente não precisa se preocupar com vários pequenos pontos de configuração e de processo de métodos, execução e tal, na nossa aplicação. Por exemplo, a cada request abrir e fechar o banco de dados, controle da seção do banco de dados, Enfim, tantas dessas coisinhas a gente não precisa. Vocês vão ver agora no código o quão simples ele é e o quão Pythonico ele se torna para a nossa aplicação. Aqui, eu até já estava montando a estrutura toda e fazendo alguns testes. A gente pode ver que a gente já tem uma lista de usuário e e-mail. Essa lista de usuário e-mail está vindo do nosso banco de dados. Eu estou gerando umas strings randômicas aqui, só para a gente facilitar o nosso teste aqui. Então, vamos lá para o código. Deixa eu pegar aqui. Começando por onde? Começando pela configuração. Como a nossa configuração aqui está em um objeto, a gente precisa configurar essa variável aqui. SQLAlchemy Database URI. No nosso ambiente de desenvolvimento, que é o que a gente está utilizando aqui, a gente vai utilizar um SQLite. SQLite, aí a gente não precisa de um banco de dados executando. Então, fica de fácil funcionamento para quem está desenvolvendo um aplicativo, um site, enfim. Por exemplo, aqui no nosso ambiente de produção, a gente troca para um SQLite, um caminho do SQLite, que é onde esteja o nosso banco de dados real. Então, basicamente, essa daqui é a variável de configuração que a gente precisa. Fazendo isso, a gente vai criar, naquele projeto que a gente tinha, um arquivo chamado Models. Com tudo isso daqui, tudo isso daqui. Então, o que concorreu? Aqui eu importei a minha app, que é a nossa aplicação Flask, que está sendo iniciada aqui, dentro do nosso módulo, chamado app. Então, dentro desse módulo, a gente tem uma variável chamada app. Então, no Models.py, a gente busca esse nosso objeto da nossa aplicação, pega a nossa classe, importa a nossa classe da SQLAlchemy, e cria o nosso objeto de banco de dados, de acesso ao banco de dados. Feito isso, a gente já tem como acessar, já tem uma interface para o nosso banco de dados. A gente já tem a ponte de acesso ao nosso banco de dados, já está concluída. Porque a gente configurou aqui qual banco de dados seria, e aí a gente já instanciou dentro da nossa aplicação as funcionalidades do SQLAlchemy, do Flask SQLAlchemy. Feito isso, a gente parte para criar as nossas módulos. Porque o que faz o SQLAlchemy? Ele faz justamente isso daqui. Ele pega uma tabela, por exemplo, no meu banco de dados, chamada User, e transforma e cria uma interface de fácil interação entre uma classe Python, ou seja, o meu objeto, User, no momento que for instanciado, obviamente, e a minha tabela, User. Então, eu mapeio o meu banco de dados como classes Python. Então, eu sei que eu tenho um campo ID lá, que é PrimerKey, eu sei que eu tenho um campo UserName e um campo E-mail. Certo? Então, todos esses são colunas, né? E... Esta coluna aqui, por exemplo, UserName é uma String de 80, e E-mail é uma String de 120. Ambas estão com verificação de chave única ativada, ou seja, eu não consigo colocar dois Usernames com o mesmo valor, dois registros, né? Com o mesmo username, e nem dois registros com o mesmo E-mail, né? Independente um do outro. E o nosso ID, que é a nossa chave primária, né? Que vai ser gerado automaticamente lá pelo nosso banco de dados. Aqui a gente definiu um método de construtor, né? Para a nossa classe, para facilitar a manipulação da nossa classe. Isso daqui não tem nada a ver com o nosso banco diretamente, porém, ele nos facilita no nosso código, para que a gente manipule a nossa classe, né? No momento que a gente vai criar um New User, ele simplesmente já passa o UserName e E-mail, e ele sai guardando esses dados aqui nos nossos campos. E aqui um método de representação, né? Para ficar mais bonito e mais elegante, a gente pode retornar o que a gente acha necessário aqui. Feito isso, a gente já tem a nossa tabela User mapeada do nosso banco de dados para o nosso programa. Certo? Então, o próximo passo é utilizar essa classe aqui. Então, a gente vai utilizar essa classe na nossa View, né? Como eu estou fazendo aqui. Aqui é o método, ó. O User.query é o objeto pelo qual a gente faz as consultas na nossa tabela, tá? User.query. O .query, ele está disponível em todas as models do SQLAlcemy, então, através dele que a gente faz as consultas. Pontual, ele simplesmente retorna todos os registros da nossa tabela Usuários. Claro, aqui, nesse instante, a gente não está se preocupando com performance, né? Nesse instante aqui, nesse programa, nesse teste, a gente está se preocupando simplesmente em saber, em conhecer os métodos do ORM. Se fosse o caso, né? A gente deveria, por exemplo, trabalhar com um cache, né? Se fosse o caso de retornar tudo de uma certa tabela, por exemplo. A gente busca isso num cache, né? Ou busca a primeira vez, bota no cache. Ou faz um filtro aqui, define um filtro para a capa, para que a gente possa ir carregando o resto dos dados via JAX, depois. Enfim, a gente arranja outras formas de agilizar a leitura desses dados, que são muitos. No caso aqui, são poucos dados, vão ser conforme a gente vai inserindo e tal. Nesse outro método aqui, nessa outra view, eu fiz uma view chamada save, né? Que ela faz o quê? Ela gera um nome randômico, né? Através da nossa classe, com a ajuda da nossa classe, da nossa biblioteca, string, e da biblioteca random, que é o método choice, né? Eu fiz um métodozinho simples aqui, que me retorna uma string randômica, tá? Então, de 15 caracteres. Então, eu usei essa string para como se fosse o username, né? E eu botei o mesmo username, arroba gmail.com, sendo o e-mail do cara. Tá? Quando a gente trabalha com o Flask, a SQL Alckmin, a gente precisa adicionar este objeto novo na sessão para que ele seja adicionado no banco de dados. Ok? E aí a gente faz um commit da sessão e aí sim o nosso usuário novo vai estar de fato gravado no banco de dados. Ok? Vamos ver então como funciona agora, como está a execução disso aí. Então aqui, eu vou dar um F5 aqui, ó. Tá? Não tem nada de novo. Eu vou chamar até numa aba do lado aqui, o método save. Ó. Ele vai me dizer que o usuário tal ali foi salvo. Agora a gente refresca aqui e... Cadê? E não apareceu. Por que ele não apareceu? Se ele está salvando, né? No banco de dados, o usuário novo e está retornando, inclusive, aqui, ó. User name, salvo, né? Ele deve estar retornando aqui também. Sendo que usuários, né? Eu... É a variável que está recebendo a lista inteira dos... dos... da minha tabela. É, eu acho que o meu... Banco aqui está com um delay para gravar no disco. Por causa que o meu... Foi isso, ó. Tá vendo? Salvou aqui, ó. O... Com final W. Jn no início e W no final. Vamos ver se ele gravou o nono. Ó, ainda não gravou. Ele está com um delay brabo aqui por causa, eu acho que da... da gravação do vídeo é que ele está demorando para... para mostrar. Bom, enfim. Vocês viram que apareceu, né? Todos os outros aqui que não estavam antes. Por quê? Porque eles foram salvos e eles estão lá no banco de dados salvos, né? Vamos ver se apareceu de novo aqui. Ó, agora apareceu. Puxa vida, hein? Tá bom. Então, tá. Ele apareceu aqui, ó. Final WU, início Jn. Ok? Então, esses caras aqui, todos estão salvos no banco de dados, que é o meu... SQLite que está configurado para este arquivo aqui. a gente sabe que o SQLite é um... é uma engine de banco muito simplória, né? Muito simples para... justamente para esses ambientes de desenvolvimento. Eu estou vendo que eu consigo testar a minha aplicação, ver que ela funciona, né? Pelo menos de forma mais básica e mais simples. Eu consigo utilizar esse banco de dados para fazer os testes. certo? Então, a gente tem que ver depois, vocês podem ver também os outros metros aqui, ó, por exemplo. Aqui, os inserindo aqui, deletando registros, por exemplo. A gente pode utilizar métodos como FilterBy, UserName. Vamos fazer o seguinte, a gente pode também fazer esse teste lá no terminal, como ele mostra ali. Vamos fazer esse teste lá. Vou, aqui, sair da aplicação. Eu entro aqui no Python, né? Estão vendo que eu estou no meu virtualenv aqui, ó, from app.models import db, tá? b, ah, peraí. import db, user. Os dois. Então, é user.query.all. aqui está, todos os usuários, né, retornados conforme aquela string que a gente definiu na nossa, aqui, cadê? ó, na nossa representação, né, no nosso método rapper, que, quando, quando essa minha classe for utilizada, através, transformada em string, esse método aqui é chamado. Então, ele retorna essa, essa representação que a gente definiu ali. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos, é, filter.by, é, vamos botar, username igual, vamos pegar esse aqui, né, e vamos fazer um teste, ele vai retornar, apenas um. Cadê? ó, ponto first, precisa de um método. certo, tá ali o meu usuário, né, ponto first, ponto, é, e-mail, ó, ponto id. Então, esse método aqui, é um método para filtrar, né, através do nosso objeto query, é para filtrar, através de campos, os nossos registros na tabela. tá? E aí, a gente tem, é, aqui, aqui, Então, a gente buscando, é, o, a gente conseguindo buscar o nosso registro, ó, vocês estão vendo que o MDBH tá aparecendo aqui, né, como o 13, então vamos deletar ele, ó, é, que o usuário recebe, é o first, então, db.session.delete, usuário. Opa, o ssession não dá, né, é com dois ss apenas. Beleza, agora a gente chama um commit, feito. alterações cometadas no banco de dados, agora basta a gente fazer um user.query.all, a gente vai ver que o, ó, sumiu o cara, dois, três, ele estava na terceira posição, não está mais, e aquele cara lá agora aparece aqui na lista, então a gente conseguiu excluir este registro aí, tá, então aqui na documentação tem outras formas de fazer o, a query, né, inclusive filtrando, ordenando, é, limitando, tá vendo, é, as queries nas views, como montar, ó, tem métodos que nos auxiliam também, first, or 404, ele já retorna, então, é, são, é muito interessante, esse plugin, né, e basta a gente dar depois mais uma lida, tem, é, tem como a gente criar, é, os relacionamentos, né, é, um exemplo aqui, vou pegar um exemplo simples, por exemplo, user, aqui, e aí tem, aliás, aqui, ó, a pessoa e o endereço, a pessoa, é, tem, vários endereços, né, então, ela tá definida aqui, o ID dessa pessoa, e aqui a gente tem, a lista dos endereços, é, definida, então, a, pra cada pessoa, eu consigo pegar todos os endereços dela, e o endereço, eu sei de que pessoa é, né, isso daqui, é a chave estrangeira mesmo, e isso daqui, é, uma variável, de auxílio, que faz um, um, o caminho inverso, e nos dá, é, todos os filhos, daquela tabela, é, relacionada, né, então, isso é só pra nos ajudar, no banco de dados mesmo, só existe este, certo, então, a gente tem como fazer, é, grandes bancos de dados, bancos de dados mais complexos, e, tudo através dos nossos, objetos, paytônicos, dentro do nosso flask lá, que, é, é uma ferramenta muito, simples, né, e ainda continua, é, muito ágil, pra gente, trabalhar, eu espero que vocês tenham, gostado, e entendido dessa parte aí, do banco de dados, que ela é, é muito, ela não tem nada de, muito misterioso, ah, apenas que faltou aqui, ó, quando a gente, é, o que a gente, o que a gente vem utilizando, pra, criar, o banco de dados, vocês devem estar se perguntando, é o seguinte, esse, esse objeto aqui, SQLAlchemy, né, do DB, ou DB, que é um objeto SQLAlchemy, ele tem um método chamado, DB. .createAll, então, depois que tu cria ele, e usa ele, pra definir as tuas models, aqui, provavelmente tu vai ter, mais models, né, não só uma, como esse nosso exemplo aqui, ah, quando tu chamar este método aqui, ele vai acessar o teu banco de dados, né, no caso, no meu caso, é um SQLite, é um arquivinho, né, então, nesse momento, ele cria o arquivinho, ele vai criar todas as tabelas e campos necessários, tá, ele não é um, uma grande ferramenta de migração, de bancos, de manutenção, né, desses bancos de dados, ou seja, vai criando campinhos novos, e aí faz uma, uma migração do banco, né, cria, é, configurações novas no teu banco de dados, e tal, não é uma grande ferramenta para isso, ele é um banco, ele é para criar o banco, né, pelo menos é o que eu utilizo ele, ah, mas ele serve para, pelo menos, criar esse banco inicial, né, tem outras ferramentas que podem servir, podem ser melhor, outros métodos de controlar o nosso banco de dados, mas, ele ajuda muito, né, e tem, e tem uma grande, um seu grande valor, nesse, nesse momento que a gente, está iniciando, o nosso banco de dados, ok, então chamando o dbcrential, ele cria todas as tabelas, lá dentro do nosso banco, ok, ficamos por aqui, então, nessa aula aí, e qualquer dúvida, é, manda lá pelo, pelo nosso e-mail, né, ou pelo, pelo fórum, ali e tal, não deixa a sua dúvida aí, que a gente, responde o quanto antes, ok, até a próxima pessoal.